Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo E hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo Que ele é mais pra dar informações Que é sobre o Snapchat de famosos Hoje eu vou dar os nomes É dos Snapchats, é de famosos Tanto como os internacionais e tanto como os nacionais Então, se você que tá aí louco atrás do Snapchat de famosos E você quer descobrir vários, 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 vários É só assistir o vídeo E gente, todos os nomes do Snapchat aqui dos famosos que eu estiver falando Vão tá aparecendo aí na tela pra vocês Bom gente, o primeiro Snapchat que eu vou falar vai ser o da Anitta Que é Anitta com dois T Oficial com dois Fs O segundo Snapchat que eu vou falar vai ser da Bruna Marquezine Que é Bru Marquezine Ah, e gente Pode ter alguns que não sejam oficiais Então Eu não me responsabilizo Por o Snapchat existir ou não Continuando O terceiro Snapchats que eu vou falar vai ser do Di Ferreiro Avião Que é Di Ferreiro Gente, lembrando que é com dois R Ferreiro NX Zero O quarto Snapchats que eu vou falar vai ser da Fabiana Carla Que é Fabiana Tracinho Carla O quinto Snapchats que eu vou falar vai ser do Google Oys do blog O Google Oys Que é O Google Oys O sexto Snapchats que eu vou falar vai ser da Isabela Santoni Que é Bela Com dois L Santoni O sétimo Snapchats que eu vou falar vai ser da Isis Valverde Que é Isis N Valverde O oitavo Snapchats que eu vou falar é do Israel Novais Que é I.Novaes O nono Snapchats que eu vou falar é da Ivete Sangalo Que é I.Vetinha Sangalo O décimo Snapchats que eu vou falar é da Juliana Paz Que é Ju Paz Oficial O décimo primeiro Snapchats que eu vou falar é da Juliana Paiva Que é Paiva Ju Uliana O décimo segundo Snapchats que eu vou falar é do Léo Santana Que é Estilo LS O décimo terceiro Snapchats que eu vou falar é da cantora Lecha Que é Lecha Oficial O décimo quarto Snapchats e penúltimo que eu vou falar é do Lucas Lucco Que é L Lucco Com dois C E o último Snapchats que eu vou falar é do MC Gui Que é Kawe Underline Gui I Então gente, foram esses os quinze Snapchats de hoje Se vocês gostaram, deixem o like para eu fazer a parte 2 Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem Beijinhos, tchau e até o próximo vídeo